Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de Suferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Nunca Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Subgrave oficial, o moral de Subaúma Bahia O nível, só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi balde Tô indo te buscar vida A galera dos paredões, estouro ferinha Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Eu tento, mas não Acha alguém O nível Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a reva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi balde Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Essa aqui é a realidade de muitos casais Preste atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Subgrave oficial O moral de Subaú, Mabaia Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido E ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido E ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou Beija minha boca Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido E ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido E ser ser um bosta Já que você não quer sair Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero aprender Subgrave oficial Com moral de Subaúma Bahia O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Carasso Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço vencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você Às vezes que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Tem qualquer rede social Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom desce mais um lá E esse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Tem qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Tem qualquer rede social Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Se você não foi sofrível Coloca o capacete Se você não foi sofrível Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse Hoje a gente dava certo? Um episódio Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou pela metade Ser mais nenhum resto É saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora Nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado A filha A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não E não me dá Remorso nem raiva Nem ódio da pena do fim Agora Nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gado A filha boiadeira A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Bora Cristian Velho para o teu senhor Parece que você não sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Peço mais uma dose pros cachaceiros Na de ser feliz Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Devia ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia O moral de Subaúma Bahia Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Pra tocar no paredão e no seu coração Bora, tá, deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feita louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? É nessa hora que você tem namorado, moça? E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? O moral de subaú numa Bahia Mais uma, aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem ferinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por fora é quando você me chama de amor Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe eludir Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Por passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Por passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe eludir Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor Por passatempo que nunca passou Subgrave Oficial O Moral de Subaú, Mabaia Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Super grave oficial O moral de Subaú, Mabaia Avistamentos de objetos não identificados E desaparecimentos misteriosos aumentam globalmente Enquanto testemunhos relatam muitos estranhos do céu Vai, gato, martes É padoca, padoca, padoca no paredão Uhul, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jujo na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Um mandal a propósito que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Mota o house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Mota o house na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Mota o house na língua, amor Mota o house na língua, amor Que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor